E as coisas lindas, como é que você está? Tudo bem por aí, minha amiga, minha coisa cheirosa? Bora de mais um recebidos Natura, por quem? Pela Cíntia Multimarcas, né? A Cíntia não para, ela não para um minuto, mandou mais produtinhos pra gente, pra gente testar, fazer vídeos, resenhas. Tô fazendo um vídeo de maquiagem, então vamos tá juntando o último recebido com esse recebido pra gente fazer uma super make aqui no canal. Se você gosta da Natura, é revendedora, é consumidora, quer sempre saber sobre os lançamentos, sobre os produtinhos, Gente, se inscreve nesse canal, minha amiga, tem playlist aqui cheio de vídeos da Natura, só da Natura. Pra você que gosta, que tá sempre comprando e quer saber sobre os produtos, deixa o like do amor, tá? Deixa o like tão bem cheiroso, se inscreve e bora saber o que tem nessa sacolinha do amorzão. A sacolinha está aqui, olha, sacolinha Natura, coisa linda. Cíntia sempre casando, sempre caprichosa, né? Ela é muito caprichosa, Cíntia, senhora. Inclusive, essa semana ela foi lá no estúdio, eu fiquei muito feliz, quem me segue no Instagram viu, né? Que fiz um stories com ela. Fiquei muito feliz com a sua presença lá no meu estúdio, viu amiga? Muito obrigada. Vamos ver o que tem aqui, não vou nem olhar. Pera, vou pegar o primeiro saquinho, peguei. Temos amostras, sim, amostrinhas, olha, vamos abrir já. Vamos ver o que tem aqui de amostra. Ela mandou pra gente, dessa vez, cremes de corpo, lima e flor de laranjeira, que eu amo. Eu já testei, já usei desse creme e eu adoro, é muito gostosinho, muito cheirosinho. E mandou o Natura Homem reconectar. Esse daqui eu acho que é lançamento, né? Cíntia, vamos sentir o cheirinho aqui, saber se é gostoso, é masculino, mas a gente quer sentir o cheirinho, né? Ó, nossa que delícia! Cheiro de homem rico, aquele boy rico, cheiroso, bonito. Nossa, isso é uma delícia. Ele é doce, sabe? Nossa, meu pai ia gostar desse perfume aqui. Muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso. Ótima opção pra dar de presente no Natal, viu? Muito gostoso, esse reconecta masculino da Natura. Vou pegar o outro saquinho aqui. Esse, olha o que é. Ai, que bonitinho! Olha como é que tá agora as coisinhas da Cíntia, personalizado! Ai, Cíntia, que coisa linda, amiga! Tô falando que ela é capuchosa? Ela é muito capuchosa. Se você comprar as coisinhas com ela, vai vir assim, ó, cheio de coisinha. Cheio de coisinha, cheio de frescorinha, aquela coisa linda. Ó, veio um cartãozinho, muito lindo, eu amei. E esse daqui, olha o que que ela mandou. Duó, ai! Eu tava louca nesse daqui. Duó super brilho da Natura Faces. Gente, eu tava doida. Ele é iluminador, ele é sombra, ele é tudo! Meu Deus, que lindo, Cíntia. Ele é mais lindo pessoalmente. Deixa eu baixar a luz. Olha que coisa linda, gente! Não, não vou descartar aqui não. Vamos fazer um vídeo separado só com essas maquiagens da Natura. Porque que coisa mais linda! Que doida pra testar isso daqui, gente doida! Olha o que mais que temos aqui na sapalinha que ela nos mandou. Essa daqui, vamos ver o que é. Ah, ela mandou outro esfoliante! Eu já usei desse esfoliante, eu amo. É um dos melhores esfoliantes que já usei na vida. O meu acabou, ela mandou outro da Natura Cronos. Esfoliante anti-sinais. Gente, é muito top isso daqui, sério. E ó, ele vive em promoção, tá? Esfoliante vive em promoção da Natura. A Cíntia sempre posta lá. Lá na loja da Cíntia tem várias promoções também em cima. Tá valendo muito a pena vocês irem lá. E ela mandou o esfoliante anti-sinais e mandou outro super vídeo. Ah, tá! Um eu comprei e o outro ela me deu. Foi. Qual que ela me deu, eu não sei. Qual que comprou, eu também não lembro. Eu sei que esse daqui é o outro, porque tem dois, né? Tem o quartzo rosa, que é muito lindo. E o golden rubi, tá? O quartzo rosa a gente já viu. Agora vamos ver o rubi, que ele é lindo. Ai, que coisa linda pra fazer. Um olho. Meu Deus do céu, gente. Se inscreve nesse canal. Teremos um vídeo de maquiagem essa semana com esses produtos maravilhosos da Natura pela Cíntia. Amém, meu Deus. Tô louca já. Vamos aqui que não pode faltar, né? Não pode faltar o quê nesse recebido da Cíntia? O nosso crer para ver. Ai, que coisa linda! O que que era essa vez, Cíntia? Ai, meu Deus do céu. Gente, só coisa linda que eu tô pra ver. Essa coisa linda. Ó, vou abrir uma caixinha assim, ó. Nem li ainda. Tinha olhos de álcool. Porque a Cíntia, ela taca álcool em tudo. Vamos abrir, ó. Não tô lendo. Não vou nem ler o que tá escrito em cima. Eu quero abrir com vocês, surpresa. Ai, mais uma xícara pra minha coleção. Meu Deus. Ai, meu Deus. Cada pessoa é um mundo. E todo mundo importa. É muito lindo, cara. Olha, todas as minhas xícaras da Natura, Cíntia, permanecem vivas, intactas. Nenhuma quebrou. Tá tudo maravilhosa, tá? Eu tenho um carinho, um cuidado, um zelo, um amor por todos os produtinhos da Crer pra ver que você me mandou. Gente, são produtos maravilhosos que eu cuido, assim, ó. Eu que lavo. Eu que lavo. Eu falo pras crianças, nem lavo. Deixa que eu que lavo. Eu lavo isso daí que você não vai quebrar. É muito lindo. É muito bom. Eu adoro. Muito obrigada, Cíntia. Eu amei mais essa xícara pra minha coleção. Eu tô indo fazer um vídeo só mostrando o que eu ia pra ver. Vocês querem? Vou gravar essa semana. Tudo da Crer pra Ver. Tudo que eu tenho da Crer pra Ver. Coisa linda. E pronto, minha amiga. Se for nos receber, Cíntia, a Natura dessa semana, né, que a Cíntia me enviou. Vou tá fazendo vídeo de make com os produtinhos, tá? Com esses dois. E tem mais dois produtos de maquiagem na Natura que vamos testar junto também. Os quatro produtinhos tudo junto, tá? Eu amei tudo, Cíntia, a coisa mais maravilhosa, minha amiga. Eu vou me esfoliando de gente. O meu acabou e ela olha e me mandou outro. Que coisa linda, né? De like, se inscreve no canal, como eu já disse, tá? Vá no meu Instagram, porque lá eu sempre posto fotinhas de tudo que eu recebo, de tudo que chega pra mim, de tudo que é resenha. Então, vá no meu Instagram, deixa um coraçãozinho, um comentário na última foto. E a gente se encontra no próximo vídeo. Eu te espero aqui amanhã. Sim, senhora. Seremos juntas, Cíntia, começando a minha amiga, a coisa linda do antes de casa. Te espero aqui. Beijão e até lá. Tchau. 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 Tchau.